Que timing, hein? Dois dias depois de Daniel Cormier se aposentar e no dia em que John Jones abriu mão do cinturão dos meios pesados, descobrimos que Anthony Johnson vai de fato voltar ao UFC. Segundo o empresário Ali Abdelassiz, o seu nome já está na lista da ousada para que ele possa ser testado e escalado pela empresa nos próximos meses. O detalhe mais curioso nessa revelação à ESPN é que AJ, que durante essa breve aposentadoria apareceu gigantesco com um pote de peso pesado em algumas fotos no Instagram, vai retornar como meio pesado, a categoria na qual ele fez mais sucesso e chegou até a disputar cinturão. De fato, o cara deu uma chupada, pareceu bem mais magro nos últimos meses, então não é tão loucura assim projetar 93 quilos novamente. Vale notar que por mais que Rumble não pise num octógono há mais de três anos, ele vem treinando constantemente na Sanford MMA com Henry Ruff de companhia. Johnson ainda tem 36 anos e, repito, volta para uma categoria sem John Jones e Daniel Cormier, ou seja, pode se beneficiar e muito desse vácuo de poder. Pelo histórico que tem, também creio que não voltaria muito longe do cinturão. Se já confirmaram Thiago Marreta versus Glover Teixeira para o dia 12 de setembro, Imblahovic versus Dominic Reis para o dia 26 de setembro, imagino que Johnson pode chegar já na fileira seguinte, contra o Giri Prochaska ou até contra o vencedor de Anthony Smith versus Alexander Rakic. O ucraniano Nikita Krylov, nono no ranking, é outra opção para ver qual é nesse retorno. Para quem começou a acompanhar o esporte mais recentemente, quero contar que Anthony Johnson instaurou um verdadeiro reinado de terror nessa categoria entre 2014 e 2017. Nesse período, apenas Daniel Cormier e seu wrestling conseguiram pará-lo, em performances muito abaixo da crítica do Rumble, diga-se de passagem. Na segunda luta, inclusive, ele tentou quedar o Cormier nos primeiros minutos e, obviamente, acabou no chão. E é por isso que temos o anteprêmio, o troféu Anthony Johnson de Game Plan no podcast. Mas tirando esses lapsos, Phil Davis, Rogério Minotoro, Alexander Gustafsson, Jimmy Manoa, Ryan Bader e Glover Teixeira sucumbiram à sua mão direita. E detalhe, todos esses, com exceção do Phil Davis, que hoje está no Bellator, foram nocauteados nos primeiros seis minutos de disputa. O drama aqui é que Johnson vai além dessa mão amaldiçoada. Ele ainda é muito rápido, explosivo e tem boa base no wrestling, que não é a prova de atletas olímpicos, mas a Rapa costuma ter dificuldade para quedá-lo. E com 1,88m de altura e 2m de envergadura, ele tem um tamanho bem razoável para a categoria. Seus principais pontos fracos são gás, né? Seus primeiros dez minutos são terríveis. Pouca gente sobrevive a eles. Mas depois, no velho estilo massa muscular cobra oxigênio, a queda de rendimento é acentuada. E coração, AJ não é daqueles que morrem tentando, que vão até as últimas consequências. Se a situação estiver muito complicada, ele costuma oferecer o pescocinho sem muita burocracia. Agora, volto a bater na tecla do timing. Sem John Jones, o que sete dos oito primeiros nomes no ranking têm em comum? Marreta, Reis, Blahovic, Rakit, Anthony Smith, Prochaska e Osdemir são todos strikers. A única exceção que é melhor na luta agarrada em comparação a todos esses é o Glover Teixeira, que já foi nocauteado pelo AJ. Então esse é o cenário que o cara pediu a Deus, porque virtualmente todo mundo vai trocar com ele. E considerando que todas as suas derrotas no MMA até hoje foram para caras com base no wrestling ou faixas pretas de jiu-jitsu, se ele não estiver muito enferrujado, se empenhar e voltar em nível parecido com aquele de 2016, o terror vai voltar para essa divisão. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre o retorno do Rumble? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla, teve o podcast do sexto round, né, por dentro do campo do Daniel Cormier, com seu principal sparring, o brasileiro Thiago Beowulf, e a noite falhei sobre o John Jones abrir mão no cinturão dos meio pesados. O que vai acontecer com esse rapaz? Vocês conferem tudo nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.